Na fazenda do João Grande Na fazenda do João Grande José Maria e os dois filhos Cortaram mata fechada Lá em Catinga de Barras Foi uma luta pesada E correr atrás da manhosa Mas não conseguiram dar A notícia se espalhou Se na Serra do Capitão Com João Grande e Zé Justino Por toda a população Foi a nuvilha mais brava Que existiu no sertão Chamaram mais dois aquele E pegaram o novo destino Foi cavalo de rioleiro Na unha de Zé Jovim Ao lado do seu colega Benigro de Zé Faustim José Jovim e Benigro Dão lições aos campeões Entraram no chique-chique Igualmente a dois leões E por encontrará pintada Na lagoa dos torrons Eles encaretaram Elas faltaram mais uma vez E comparada a uma prova Eles pegaram o ligeiro E muita gente nessa hora Bateu palma pra os vaqueiros Com faca foi-se facão Fizeram vaquejador Justino de Carmelita Foi buscar com o trator E pintada não veio a pé Mas veio puxada a motor E o azul botou na banca Mas a carne estava ruim E pintada morreu berrando Foi valente até o fim São poucos vaqueiros Hoje quem sabe fazer assim Capim Grosso na Bahia Essa torrada criou Estava no papel guardado Foi minha mãe quem mostrou Você a atista eu gravei E por sorte já estourei E Darlon me apoiou Vou ser a atista eu gravei E por sorte já estourei E Sandrinho me consagrou Saudar Eu vou ser a atista eu gravei